Atenção síndicos e administradoras de condomínio. Fiquem atentos. O seguro condomínio é obrigatório e está amparado por lei. De acordo com o artigo 1346 do Código Civil de 1964, ele é obrigatório para qualquer tipo de edificação e deve ter cobertura mínima contra risco de incêndio ou destruição, total ou parcial. O Código Civil também deixa claro que o responsável pela contratação do seguro obrigatório condomínio é o síndico. Essa contratação deve ser feita em, no máximo, 120 dias a partir da concessão do abitice. Caso o seguro não seja contratado dentro desse prazo, o condomínio fica sujeito a multa mensal. Apesar de existir um Código Civil mais recente, de 2002, que revoga alguns trechos da lei mais antiga, chamada de Lei dos Condomínios, boa parte do novo Código continua seguindo a Lei de 1964. Segundo a legislação atual, o seguro obrigatório do condomínio deve abranger todas as unidades autônomas e partes comuns do prédio. Sua cobertura deve garantir proteção contra incêndio ou qualquer outro sinistro que cause destruição, seja total ou parcial. As despesas de contratação do seguro obrigatório condomínio entram para as despesas do condomínio, ou seja, paga pelos inquilinos. Mantemos excelente relacionamento com empresas e corretoras de seguros em geral. Isso nos permite sempre conquistar ótimos negócios para os nossos clientes. Consulte-los. Atuamos também em seguros auto e autofrota, viagem, diária de incapacidade temporária, DIT, auxílio funeral, seguros de vida, acidentes pessoais e saúde. WhatsApp 21, 9, 8092, 4245. Repetindo. WhatsApp 21, 9, 8092, 4245. Podemos lhe ajudar. Fale conosco.